Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Muito obrigado pela sua participação, se você já está inscrito no canal, se é a primeira vez que você acessa e não está inscrito, por favor inscreva-se, dê um joinha ao final se o conteúdo foi útil para você, pois dessa maneira isso nos ajuda a divulgar o canal e o conteúdo para várias outras pessoas também que precisam desse conteúdo, e dando sequência a série de vídeos que nós estamos apresentando sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos, nós trataremos de derivados de ácidos carboxílicos. Na parte 1 nós falaremos e mostraremos alguns exemplos de estruturas de vários derivados de ácidos carboxílicos naturais e sintéticos e as regras de nomenclatura que nós apresentaremos estão de acordo com as últimas recomendações da IUPAC e como eu tenho chamado a atenção nos vídeos anteriores, muitas modificações foram feitas e nós apresentaremos aqui várias dessas modificações, não todas, mas as mais importantes, selecionamos para destacar aqui para você, para que você fique atualizado com esse conteúdo. Você encontra esse conteúdo também no capítulo 13 do livro Introdução à Química Orgânica. Bom, na parte 1 nós trataremos da estrutura geral dos derivados de ácidos carboxílicos e daremos exemplos de diversos compostos com ocorrência natural que apresentam alguma função relacionada a ácidos carboxílicos e seus derivados. Essa denominação de derivados de ácidos carboxílicos é a função do fato de que todos esses compostos podem ser preparados a partir de um ácido carboxílico e eles apresentam algo em comum do ponto de vista da estrutura. É provável que muitos de vocês já tenham, de alguma forma, visto esse conteúdo no ensino médio, mas faremos aqui uma revisão geral. Então, o ácido carboxílico tem essa fórmula geral, um grupo alquil ou um grupo aromático, um grupo alquil, ou pode ser até um átomo de hidrogênio aqui, vamos representar então como R, tem um grupo carbonila ligado a um grupo hidroxila. Essa função, essa junção de duas funções, uma hidroxila com uma carbonila, resulta num grupo que é chamado de grupo carboxila. Então, um aleto de acila ou aleto de ácido, o que tem essa fórmula geral, onde o grupo OH é substituído por um halogênio. Esse halogênio pode ser um flúor, um cloro, um bromo ou até um iodo. Então, essa é a fórmula geral do aleto de acila. Esse grupo RC dupla O com a valência livre é o grupo acil ou acila. Um anidrido, ele tem essa fórmula geral, você observa que essa parte RC dupla O é comum a todos os compostos, e um anidrido de ácido tem um outro grupo RC dupla O, e um oxigênio no meio. Ele é obtido pela reação de dois grupos carboxilas, que perde uma molécula de água, daí o nome anidrido, significa que ele perdeu água. Estou representando sempre como o grupo R, mas isso pode ser um grupo aromático, como eu disse, ou até um hidrogênio. Um éster, por exemplo, você tem o mesmo grupo carbonila ligado ao grupo acil aqui, não é mesmo? Com o grupo OR linha. Esse R linha também pode ser um grupo aromático ou alifático. Uma amida, nós temos agora um nitrogênio. Aqui tem uma fórmula mais simples de uma amida, um NH2, mas esses átomos de hidrogênio podem também ser substituídos por grupos alquila ou arila. Uma nitrila é a que é mais diferente das demais. Se não tem a nitrila, não tem a carbonila. Mas a nitrila pode ser preparada a partir de um ácido carboxílico. Não trataremos, nesse vídeo, de reações. Mas, em função disso, muitas vezes as nitrilas são estudadas em conjunto quando se estuda derivadas de ácidos carboxílicos. Então, eu optei por colocar a nitrila aqui, neste momento, mas não vou demonstrar para vocês como que ela pode ser obtida e transformada no ácido carboxílico. E, por fim, aqui um sal de ácido carboxílico, que é quando você pega um ácido, reage com uma base, e daqui você passa a ter um composto iônico, e esse grupo CO2 menos, o grupo carboxilato, que é o representativo de um sal de ácido carboxílico. Vamos, então, ilustrar aqui alguns exemplos de cada uma dessas funções para vocês. Ésteres são largamente encontrados na natureza. E eu pego para vocês aqui o exemplo de uma classe denominada lignana, e o exemplo que eu trago é essa molécula bastante grande, complexa, que é a denominada carolignana. Essa molécula foi composta, foi isolada pela primeira vez dessa planta, o croma piramidale, também conhecida como cromalagopus. Esse estudo foi realizado pela professora Wanderlúcia Fonseca de Paula, coautora desses vídeos, e que à época realizava doutorado sob minha orientação enviçosa, quando ela estudou e isolou diversas substâncias parecidas com essas que vocês veem aqui. Nós chamamos essa substância de carolignana, em homenagem à minha filha, Carolina. Então, juntei carol com lignana, deu carolignana. Aqui está carolignana A, pois, como Wanderlúcia isolou várias carolignanas, então elas foram denominadas carolignana A, B, C, D, E, vai por aí. Os estudos com os carolignanas continuaram, muitos trabalhos foram desenvolvidos depois que a professora Wanderlúcia, nós publicamos esse trabalho, e foram descobertas diversas atividades biológicas importantes para esse tipo de substância. Mas o que nos importa aqui é o seguinte, vocês observam que tem aqui uma nomenclatura, um nome não usual. Isso ainda é comum de acontecer quando uma determinada substância é isolada. Os autores decidem e escolhem uma maneira mais fácil de nomear o composto que não seja um nome sistemático. No nosso caso, esses compostos foram denominados carolignanas em homenagem à minha filha, Carolina. E esse nome está na literatura, vocês vão encontrar. Vocês observam, destaque em azul, a função éster, R, todo esse grupo aqui, C dupla O, O e outro grupo R aqui. E aqui também uma outra função éster destacada em azul. Essa função éster é um éster derivado do ácido transferúlico, se isso aqui for o OH, você tem um ácido transferúlico. Você observa que existe aqui uma função fenol, que nós já estudamos, outra função fenol, outra função fenol, que nós estudamos. Tem aqui uma função éter, função éter, mais função éter, mais função éter, função álcool, uma função éter. Então é uma molécula polifuncionalizada, com destaque aí para os grupos ésteres em azul. E destacando também a nomenclatura não sistemática ou nomenclatura usual, que vocês encontrarão muito na literatura. Outra substância, mais um exemplo de um derivado agora, vou dar um exemplo de compostos que nós chamamos de lactonas. Na minha tabela, que eu mostrei originalmente, eu não apresentei lactonas, mas as lactonas são ésteres cíclicos. Então se o éster for cíclico, nós não usaremos o termo éster, nós usaremos o termo lactona. Esses compostos também são muito encontrados na natureza, e eu pego dois exemplos para vocês aqui, olha, com destaque aqui para a função. Na realidade, a função lactona representa todo o anel, mas em destaque o grupo C-dupla-O-O, está certo? Essa estrutura cíclica é o que representa a lactona. Esse composto foi isolado desse micro-organismo aspergílios versicolos pela nutricionista Márcia Carvalho, que à época realizava a sua tese de mestrado, fez essa parte experimental sobre minha orientação no meu laboratório, ainda na Universidade de Viçosa. e o objetivo do trabalho era outro, mas acaba que ela isola duas substâncias inéditas, muito parecidas, a diferença de uma para a outra é que essa tem uma função fenol, um grupo OH nesta posição, e essa não tem. E por sugestão de um dos revisores, à época que nós publicamos o trabalho, fizemos uma série de bioensais e descobrimos que esse composto aqui tem atividade inseticida. Esse tipo de substância ainda não foi ainda mais investigada. Elas eram inéditas à época da descoberta e nós não batizamos com nenhum nome em particular essas substâncias. Poderíamos ter feito isso. Várias amidas são encontradas na natureza. Entre elas, nós destacamos aqui a capsaicina e a diidrocapsaicina. Aqui está a fórmula da capsaicina e, em destaque aqui, a função amida. Aqui você observa a fórmula da diidrocapsaicina. Na capsaicina existe aqui uma ligação dupla. Se você adiciona dois átomos de hidrogênio, de hidro, você obtém um composto sem a ligação dupla, que é então a diidrocapsaicina. Esses compostos são denominados genericamente de capsaicinoides. Esse nome se deve à origem dessas substâncias, que são obtidas de pimenta e plantas. Plantas de pimenta são do gênero capsicum. Pimentão também é do gênero capsicum. A diidrocapsaicina são os capsaicinodes mais abundantes e são eles responsáveis pela pungência, pelo ardor dos frutos de pimenta vermelha. Destaco também que, em 2021, o Prêmio Nobel de Medicina foi otorgado aos pesquisadores David Július e Arden, pata-poutian, por descobertas de receptores à temperatura e ao toque no corpo humano. O pesquisador David Július utilizou a capsaicina para induzir, que essa substância induz uma sensação de queimadura e, utilizando a capsaicina, ele identificou um sensor nas terminações nervosas da pele, que são responsáveis por essa sensação de calor. Aqui, mais um exemplo de uma amida. Aqui, agora, a piperina. Vocês observam aqui essa destaque em azul. Aqui, você tem uma função acetal. Duas ligações duplas, um anel aromático e a função amida aqui. Então, essas amidas são encontradas em plantas do gênero piper, como o piper nigrum, que é a pimenta do reino. É muito abundante na pimenta do reino. Tem de 6% a 11% no grãozinho de pimenta do reino, o que é muito. Quando você come pimenta do reino, você está ingerindo uma grande quantidade dessa substância. A piperina foi a primeira amida isolada de plantas desse gênero piper. E ela apresenta atividade anti-alimentar, ou seja, para inseto. O inseto não gosta muito de comer isso. Repele o inseto no sentido de que inibe essa atividade do inseto de comer a planta. Tem atividade energética, antipirética, anti-inflamatória, antioxidante. Outras amidas naturais, que apresentam um grupo isobutil ligado ao nitrogênio, são denominadas genericamente de isobutil amidas, são a afinina e a pelitorina. Esses compostos apresentam atividade inseticida e estão presentes em plantas das famílias asterácea, piperácea, rotácea, dentre outras. Aqui está a estrutura da afinina, em destaque aqui em azul o grupo amida e o grupo isobutil. E tem uma cadeia longa com três ligações duplas aí. A afinina é isolada dessa planta, dessa flor, né? Heliópice longipes, a pelitorina de piper tuberculatum, é uma piperácea que dá a planta piper tuberculatum, tá? Note que esses compostos têm atividade inseticida, ou seja, protegem a planta de ataques de vários insetos. Nos dois casos, o grupo isobutil amida, em destaque. Quando a amida é cíclica, e eu mostro aqui um caso desse grupo, na penicilina G, que é um antibiótico muito conhecido e muito utilizado, aqui você tem um grupo amida. Aqui em destaque em azul, você tem um outro grupo amida, só que é cíclico. Quando o grupo é cíclico, e eu não representei naquela tabela inicial, elas são chamadas de lactamas. Você não chama isso aqui de amida, você chama isso de lactama. Então, lactamas são o quê? Amidas cíclicas. Mas a gente não se refere a elas como amidas. Então, nós temos dois grupos aqui funcionais, numa mesma molécula, uma amida e uma lactama. No caso, a penicilina G, um antibiótico potente, isolado desse fungo, penicilium crisogeno. É um fármaco muito utilizado. Você observa aqui também um grupo carboxílico, um ácido carboxílico, é uma lactama, é uma amida, e tem aqui ainda um átomo de enxofre nesse anel. Bom, terminamos aqui a apresentação de alguns exemplos, e eu peço agora que você faça uma pausa, identifique em cada um desses compostos aqui presentes, cocaína, que é uma droga ilícita, amoxicilina, que é um antibiótico, vitamina C, vióx, que é um anti-inflamatório, que foi retirado do mercado alguns anos atrás, mas foi um anti-inflamatório muito utilizado, provastatina, sal de sódio da provastatina, que é utilizado no tratamento para colesterol alto, diazepam, que é utilizado, uma droga muito antiga, utilizada no tratamento de ansiedade, e aqui esse composto, cujo nome é azepandoizona, mostraremos como que a nomenclatura desses compostos depois, a nomenclatura sistemática é feita, é um precursor do nylon 6. Dê uma paradinha, resolva esse exercício, pause o vídeo, e a resposta você encontrará logo na sequência. Bom, aqui você tem a resposta, dê uma pausa e analise bem, não vou comentar, a resposta está escrita aí, agradeço, nós agradecemos, eu e o professor Alvander Lúcia, o doutor Alberto Oliveira, Claudinei Filomeno, Elson Varenga, pelas sugestões, correções, todo o empenho que eles têm dedicado na correção e sugestão desses vídeos, para que você receba o material com qualidade, a melhor qualidade possível. Muito obrigado pela sua participação, e não perca o próximo vídeo, onde nós trataremos, então, das regras de nomenclatura de cada uma dessas classes funcionais. Muito obrigado, e até a próxima. e até a próxima.